Nesse vídeo vamos falar sobre o Adminer, se vale a pena contratar essa ferramenta para você minerar seus produtos ou não. Vê comigo para a gente entender melhor como é que funciona e como é que ela vai te ajudar na prática. E se vale a pena assinar essa plataforma. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui. Estou aqui com o Adminer e vou mostrar para vocês todas as configurações, as vantagens dessa plataforma, se tem vantagens para você estar contratando ela e assim escolhendo entre diversas plataformas que tem no mercado para você minerar. Vamos lá, qual é a vantagem para quem está começando nesse ramo do Dropship usar o Adminer? Uma das principais vantagens que se tem é minerar o produto, ou seja, você encontrar produtos que pessoas já estão escalando, já validaram, já sabem que esses produtos vendem. E você pegar esse produto ali e levar ele para dentro da sua loja e simplesmente vender ele também. Então vamos lá. O que é mais fácil, você pegar um produto que você não sabe que vende ou você pegar um produto que você já sabe que está vendendo e colocar para vender? É mais fácil dessa forma. Por isso que muitas pessoas optam por ferramentas como essa para você minerar produtos e simplesmente colocar na sua loja. Para você... é meio que... é meio que... como é que eu posso dizer? Como é que eu posso explicar? É como se você encurtasse um caminho, né? Que é simplesmente você não querer simplesmente atirar no escuro. É você querer ver logo as coisas bem claras. Então vamos lá. Primeira coisa aqui que você tem acesso no Adminer. Ele tem bastante recurso. É muita coisa. Até para quem simplesmente está vendo pela primeira vez se confunde. O Adminer começou com o Dropship. Hoje ele já abrange para a e-commerce e também para a PLL. Olha só. Está aqui. É e-commerce mais drop e também PLR mais infoproduto. E aqui ele mostra o total de produtos que ele já minerou. E olha só o quanto cresce aqui. A cada segundo vai crescendo mais produtos minerados. E aqui tem produtos totais. Ou seja, é a quantidade de produtos que ele já minerou. Máximo de produtos. E produtos novos. Aqui, olha. Então seja, esses 215 mil são os novos produtos. Aqui tem mais de 99 milhões de produtos. Cara, é muita coisa. Então vamos lá. Tem algumas ferramentas aqui. Como por exemplo... Vamos começar aqui pelo menu. Biblioteca Premium. Aqui é onde eles mineram todos os produtos que se te disponibiliza para você estar minerando. E aqui você pode começar a filtrar. Ou seja, você consegue filtrar por palavras-chave, por uma URL de uma página, URL de um check-out. Ou você pode, por exemplo, clicar em filtros avançados. E você consegue, por exemplo, dizer assim... Ah, eu quero um anúncio que tenha, no mínimo, 100 curtidas. Mas antes de finalizar esse vídeo, eu não poderia deixar de falar dessa ferramenta maravilhosa que é a Dropar. Com ela, você consegue transferir qualquer produto para dentro da sua loja com poucos cliques. Ou seja, caso você tenha gostado de algum produto muito legal que está vendendo muito na gringa ou aqui no Brasil, ou em qualquer lugar que seja, você pode simplesmente, com alguns cliques, enviar esse produto para dentro da sua loja. Com tudo pronto. Com as imagens, descrição, com preço. Principalmente com a copy. Com essa ferramenta agora, você simplesmente não vai mais perder tempo cadastrando o produto. Basta você simplesmente dar alguns cliques e levar o produto para dentro da sua loja. Para você ter acesso a essa ferramenta, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Bora para o vídeo. Eu quero que ele tenha, também, no mínimo, uns 100 compartilhamentos. E também eu quero que ele tenha, no mínimo, uns 100 comentários. Ah, eu quero que essa publicação, que esses anúncios, eles estejam no prazo de, no mínimo, 30 dias. Ou seja, eu não quero anúncios que estejam muito... Como é que eu posso dizer? Não, no mínimo, mais antigos. Eu não quero nada de anúncios antigos. Eu quero só anúncios novos. E eu quero selecionar a plataforma que está anunciando. Então, aqui, você tem a opção do TikTok e do Facebook. Eu vou colocar só do TikTok. E também, tendo a Shopify, aqui, você vai selecionar a tecnologia que está nessas lojas. Então, você tem a opção aqui de colocar Shopify, a Cartipanda, o Commerce. Então, você consegue minerar com essas opções aqui de escolher a plataforma. O idioma, eu vou deixar aberto. Mas você, por exemplo, ah, quero minerar só produtos que estão no idioma inglês, português. Você também tem essa opção de colocar aqui. Checkout. Também você pode minerar por Checkout. Ou seja, eu só quero produtos que estejam sendo usados na YAMP, na Cartipanda ou na Adorei. Então, você consegue também minerar por aqui. Players. Que players são esses? São os vídeos que são utilizados. Então, eu vou marcar esse aqui também. Botão. Você consegue também aqui, ó. Que é aquele botão da pessoa comprar diretamente, ó. Comprar agora, comprar pelo WhatsApp. Essas chamadas. Eu não vou selecionar essa mídia aqui. A mídia que eu quero. Cara, eu quero todos. Então, você pode... Ah, eu quero só imagens. Eu quero só vídeos. Então, você consegue fazer isso aqui por aqui. Então, eu vou selecionar aqui, ó. Só essa opção aqui mesmo. E vou colocar para aplicar o filtro. E aqui ele já começa a me mostrar todos os anúncios que estão correlacionados a esse filtro. Olha só. E olha só. É muito vídeo. Tá? É muito anúncio. Então, você consegue ver que é uma porrada de anúncios. Olha só. Esse... Eu estou precisando desse produto aqui, cara. Olha só que legal. Olha só que interessante. Que maneiro esse produto aqui, cara. Eu achei legal demais. Muito bom. Então, você nem precisa utilizar o celular mais, né? Só colocar esse aqui já era. Então, tá aqui. Esse aqui é um ótimo recurso para você encontrar produtos. Aqui você consegue... Olha só. Você tem liberdade, por exemplo, aqui, ó. Abrir no TikTok. Abrir no... Ver o site. Ver detalhes. Então, por exemplo. Vamos clicar aqui em ver detalhes. Olha só. Você consegue ver os detalhes desse anúncio. E aqui dentro você consegue ver a página de venda, a publicação e a biblioteca desse anúncio, desse produto. Então, ele te dá várias possibilidades aqui. Bora aqui ver a página de venda desse produto. Olha só. Essa aqui é a página de venda desse produto, que por sinal é uma droga. Tem isso aqui também, a publicação e a biblioteca. Olha só. A biblioteca é onde está alocado os anúncios desse produto. Provavelmente esse produto não está mais ativo e não está mais anunciando, porque não está mostrando aqui. Deixa eu ver se tem mais anúncios. Olha só. Esse aqui são os anúncios que foram publicados desse produto. Na verdade, ele publicou somente dois. Então, vamos voltar aqui. Então, aqui é a parte de biblioteca premium, onde você consegue simplesmente encontrar esses produtos fazendo esse tipo de filtragem aqui, por palavra. Você pode, por exemplo, aqui colocar uma palavra-chave. Aí, eu quero só, por exemplo, produtos relacionados a iPhone. Então, você consegue fazer isso aqui. Olha só. Então, ele vai começar a falar só sobre produtos relacionados a iPhone. Então, por exemplo, se você está trabalhando nesse nicho, você consegue simplesmente minerar por essas palavras-chave aqui. Perfeito. Mineração por extensão. Aqui, você vai simplesmente instalar a extensão. Eu, particularmente, não acho nem tão interessante isso aqui mais. Mas tem essa opção aqui que você instala a extensão e ele começa a minerar pelo seu próprio Facebook ali. Entendeu? É como se fosse um robô que vai encontrando, mostrando só os anúncios e tudo mais. Antigamente, era só a extensão que tinha. Aí, eles foram evoluindo a plataforma e teve até... Aí, nasceu a biblioteca premium, que eu acho muito mais interessante. Aqui, ó. Produtos quentes. Aqui, ele vai te mostrar só os produtos quentes. Ou seja, que eles recomendam, que está mais vendendo. É como se fosse aquela questão, para quem já vendeu produto lá na Hotmart, tem os produtos mais quentes. É exatamente a mesma ideia aqui. Ou seja, eles vão te mostrar os produtos mais quentes, para você também estar se inspirando e estar utilizando a sua plataforma aí, tá bom? Favoritos. Aqui, na parte de favoritos, você consegue também simplesmente estar salvando os produtos que você vai minerando. Lembra que a gente estava vendo aqui vários produtos prêmios? Você pode ir salvando e pode ir guardando aqui. Você consegue ver depois. Ou produtos quentes são os produtos que eles mesmos simplesmente se relacionam com produtos quentes. Aí, você vai simplesmente escolher qual produto mais legal e tudo mais. É esteira de produtos. Esteira de produtos. O que acontece? Triagem. Aqui, você consegue, tipo assim, como é que eu posso dizer? Você vai colocando produtos aqui, ó. E aqui, você consegue colocando aqui mais para frente, como se fosse um... Várias colunas, como se fosse fase. Ah, este aqui é um produto da triagem. São produtos que eu selecionei. Aqui, são produtos que estão em avaliação e tal, que eu vou colocar na minha loja. Aí, aqui, você vai colocando, vai mudando. Ou seja, por exemplo, aqui eu tenho vários na triagem. Aqui, eu posso colocar para a próxima fase. Eu posso colocar aqui. Aí, você vai tendo esse controle dos produtos que você está minerando. Isso aqui eu acho bem legal. Até é uma questão de organização. E você pode criar suas próprias colunas, entendeu? Isso aqui é só uma sugestão que eles dão inicialmente. Mas você também pode criar as suas próprias colunas aqui para ter mais face na questão da sua organização. Temos a parte aqui de validação, de score. O que é isso aqui? Isso aqui, por exemplo, é um produto que você viu que está ali, que você gostou muito. Você pode simplesmente perguntar para essa inteligência artificial deles aqui, se é um produto que ele recomenda ou não vender. Ou seja, esse produto aqui que eu coloquei, ela disse que não é um bom produto que está com score baixo. Ou seja, está com baixas vendas. Já esse daqui é um produto que está com score muito bom, porque está sendo muito vendido. Que é esse daqui. Então, ele simplesmente te dá alguns detalhes. Olha só, detalhe da avaliação. Você clica aqui e você consegue ver cada detalhe. Por exemplo, fornecedor 1, fornecedor 2, fornecedor 4. Então, você tem vários. Score bom. Preço médio do fornecedor, R$20. Preço vendido na loja, R$49,90. Nota de monitoramento, R$100. Monitorado em 28 de junho de 2023. Vendas realizadas, R$21. Então, ele consegue o faturamento total, R$1047. Então, na época que esse aqui foi minerado, que passou a inteligência artificial, ele detectou que é um ótimo produto. Vou deletar esse aqui. Sim? Ok. Perfeito. Aqui, Trends. Trends são onde você vai encontrar por palavras-chave o que está na... Se as pessoas estão buscando ou não aquele produto. Como, por exemplo, aqui. Eu vou colocar capinha de iPhone. Olha só. Vou clicar aqui para pesquisar. E aqui, ele vai te dizer o volume de palavras-chave. Que essa palavra-chave tem. O volume de buscas que ela tem. E também, quais são as lojas que mais estão recebendo visitas sobre esse produto. Sobre essa palavra-chave. Então, você consegue ver aqui, por exemplo, Infinity Loja. É uma loja que está recebendo muitas visitas por conta dessa palavra-chave. Bora dar uma olhada aqui nessa loja. E aqui, você consegue ver as lojas que estão com a maior tendência sobre determinados produtos. E isso aqui vai te ajudar a você ter inspiração na hora de você criar a sua loja. Porque você vai pegar essas lojas que estão mais, como por exemplo, essa daqui. Mais chamando a atenção e tudo mais. Estão mais sendo bem ranqueados para você estar utilizando. E pegando essas ideias e estar aplicando na sua loja. Então, isso aqui é uma ótima ideia também. Para você estar fazendo e aplicando no seu negócio. Então, isso aqui é mais. É para você simplesmente saber o que está acontecendo. Olha só. A Banks Brasil, o domínio dessa concorrência. Essa aqui é a concorrência orgânica. Ou seja, são lojas que estão recebendo visitas orgânicas pelo ranqueamento ali no Google. E essas aqui são as pagas. Então, essas aqui são pessoas que estão investindo em tráfego pago. Vou clicar aqui em CTRL-C. CTRL-V aqui. E essa daqui é a Banks Brasil. É a que está mais ranqueada no questão de pagas. Ou seja, está investindo em tráfego pago. E está recebendo ali fortemente a influência sobre tráfego pago. Entendeu? Bom, vamos voltar aqui agora. A gente já entendeu sobre o intro-end e tudo mais. Essa questão aqui de primeiros passos. Ele vai te ensinar o passo a passo de como utilizar a ferramenta. Comunidade. Caso você queira participar de alguma comunidade aqui do próprio Admini Club. Tem o Clans. Tem os benefícios. Que são... Você pode utilizar outras plataformas com discos. Para quem deseja contratar Admini, o que eu indico? Cara, ela é uma ótima plataforma para minerar. Tá? Uma excelente plataforma. Principalmente para quem está iniciando e não sabe como encontrar os melhores produtos. Para saber como é que... Simplesmente quais produtos estão vendendo. Quais nichos estão mais interessantes. Então, para quem está iniciando. É bom. É uma ótima plataforma para você estar se aventurando ali. Ela tem diversos planos. Começam a partir de R$99. Bora ver quanto tem que estar os planos aqui. A plataforma Admini. Deixa eu ver aqui. Admini. Pronto. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui os planos. Clicar aqui em planos. Bom, está aqui os planos. Olha só. Tem um trimestral e tem um mensal. O mensal, ele parte de R$69 por mês. O plano Silver. O Gold R$149. E o Diamante R$299. Então, tem vários planos para você estar escolhendo aí. O Gold é um dos mais interessantes aqui. Porque praticamente ele libera quase todas as funcionalidades. E aqui você já tem praticamente quase todos os recursos. Só não tem um gerador de copy. O gerador de copy só é o mais caro. Tem um anúncio de TikTok, criativo de produto. O Diamante que te dá liberdade para fazer várias, praticamente tudo. Na verdade, tudo, né? Só o Diamante que dá liberdade para fazer praticamente tudo. Bom, espero que você tenha entendido. Veja, avalie se faz sentido para você estar assinando essa plataforma ou não. Muitas das vezes, para quem está começando, se torna uma plataforma cara. Eu vou ser bem sincero com vocês. Mas, para quem tem um capital, para quem está querendo investir nesse negócio. E simplesmente faz sentido. Ah, poxa, eu preciso dessa plataforma aqui. Porque ela vai me ajudar a encontrar os melhores produtos. Então, se faz sentido para você. Você pode estar escolhendo essa plataforma aí. Para estar simplesmente te ajudando a encontrar esses produtos. Eu particularmente gosto muito do Edminer. É uma plataforma que eu uso com muita frequência. Para encontrar produtos. Para encontrar tendências. Para avaliar o que os meus concorrentes estão fazendo. O que outras lojas estão fazendo. Para eu simplesmente me inspirar e fazer melhor, entendeu? Então, faz todo sentido para quem está querendo fazer a mesma coisa. Bom, espero que você tenha entendido. Eu espero que eu tenha sido claro e objetivo aqui. Em trazer informações sobre essa ferramenta que é o Edminer. Tá bom? Fique com Deus. Um forte abraço. E te vejo hoje no próximo vídeo. Valeu! Tchau!